Alô pessoal, uma boa tarde para vocês, abraço para vocês que acompanham o canal e vamos para mais um vídeo aqui, esse vídeo foi dica do Leandro Souza, um amigo já da antiga do Facebook, amigo virtual que a gente troca ideia, e ele deu essa ideia aqui do Bill Wall, ele deve ser parente, Bill Wall contra William Wall, e ele jogou, ele deu a dica desse jogador aqui, ele tem várias miniaturas, ele tem livros também excelentes, e vamos ver essa miniatura aqui que foi muito interessante, eu tenho uma olhada nos jogos dele no Chess Games, Chess Games que inclusive é um bom lugar para você conhecer, bom site, então vamos lá, ver essa miniatura super bacana aqui do Bill Wall, a partida começa com E4, francês aqui né, E6, D5 e, não desculpe, D4 e D5, até aí tudo normal, cavalo C3, D captura E, cavalo captura peão de E, e agora o Bispo entra em B4 com cheque, avanço de peão para bloquear o cheque, e o Bispo vai para A5, o Bispo das Brancas vai atacando a dama em G5 tá, e agora ele poderia ter bloqueado com o peão, mas achou melhor bloquear com o cavalo em E7, Bispo vai para D6, tá aí agora um ataque interessante aí que ele tá armando, tá vendo Bispo em D6, D3, e agora o Rock, parece que não foi uma boa jogada agora não, porque agora só, o sacrifício belíssimo em F6, tá, ele aceita o sacrifício e agora tu vê que ele fica com a coluna aberta, a diagonal coberta pelo Bispo ali, e imprensado né, tá todo fechado, e dama vai para D7, e novo sacrifício, olha só que lindo cara, sacrifício agora em H7, rei captura e dama vai para H5, com iminente checkmate agora, só vai pronto, foi para rei G8 e o mate em H8, muito bonito esse checkmate aqui, lembra um pouco o sacrifício de bispos de Emmanuel Lasker, para quem não conhece, eu vou ver isso, deixo na descrição aí, então tá aí, uma miniatura de Biwau, e foi dica do amigo Leandro, Leandro Souza, muito bonito essa partida, e ele bota sempre uma piadinha aqui, uma frase aqui, mate you at the corner, que eu creio que deve querer, a tradução deve ser, eu te pego na esquina, uma coisa desse tipo, então um abraço para você que acompanhou o vídeo, eu deixei agora na tela cheia, lembrei de deixar na tela cheia para você poder ver também na tua Smart TV, tá, alguns vídeos eu lembro de botar, é interessante botar o vídeo na tela cheia também, um abraço e até a próxima.